Vira a chave, vamos voltar a falar do rubro negro, porque olha, se no Curitiba o técnico Zago tem problema porque faltam opções, do lado atleticano, o técnico Paulo Turra tem opções de sobra, não é mesmo, Ale? Bom, se tem, Tetê, tem opções de sobra e além de tudo, tem tido um esquema não com três zagueiros, mas com três volantes, o técnico Paulo Turra utilizando Eric, Fernandinho e Christian nas principais partidas do Furacão nessa reta de abril e maio, após o Paranaense, ele que utilizou muito o Vitor Bueno junto com o David Terence fazendo aquela inversão, a gente já falou bastante sobre isso no bate pronto, ora o Vitor Bueno por dentro, ora o David Terence por dentro, com o Vitor Bueno por fora, pelo lado direito, com o ponta pela esquerda e com o centroavante que no Paranaense foi o Pablo e depois do sul-americano sub-20 o Vitor Roque acabou ganhando a posição, mas agora o esquema mudou, na partida contra o Galo na Libertadores, na partida contra o CRB na Copa do Brasil, na partida contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e agora no último domingo no clássico contra o Curitiba, o técnico Paulo Turra utilizou a formação com Eric, Fernandinho e Christian no meio campo, David Terence sendo um dos pontos, jogando por um dos lados e por horas alternando também, vindo pro centro do campo pra ajudar na criação do time e ele tinha utilizado o Romulo pela esquerda com o Vitor Roque no ataque, agora utilizando o Pablo pela esquerda com o Vitor Roque novamente como camisa 9 do Atlético. O técnico Paulo Turra elogiou bastante esse esquema com os três volantes, com Eric, Fernandinho e com o Christian e esse esquema é o que deve permanecer como titular do Atlético na partida contra o Botafogo. São os três volantes que nós temos, né? Duvido muito que algum clube, algum treinador no futebol brasileiro tenha três volantes que têm muita capacidade e eu tô muito feliz com eles, não só com eles. O Alex Santana já foi decisivo recentemente, o Hugo Moura já foi decisivo também. São jogadores de extrema qualidade que conseguem marcar muito bem e conseguem fazer as transições e conseguem carregar a bola até a entrada da área e conseguem entrar na área. Alexandre, eu acredito, não tenho os números aqui, esses números, eu acredito que Christian, Eric estão entre os goleadores da nossa equipe desse ano, entendeu? Então assim, falar o que desses jogadores, eu como treinador só tenho que enaltecer muito, porque são jogadores espetaculares, jogadores fora de série, jogadores que fazem a diferença dentro das suas posições. Opa, tava desligado meu áudio aqui por conta da sonora do Paulo Turra, mas o Paulo Turra falou, né? Não tinha os números ali com ele na coletiva de imprensa, eles estão de fato entre os artilheiros do Furacão no ano. Christian, Eric e além deles o Alex Santana, que chegou, joga também no lugar do Terence como um meio, é verdade, muitas vezes, mas chegou a jogar de volante também na temporada. Os três têm quatro gols marcados na temporada, além deles o Vitor Bueno também tem essa marca. À frente deles, só o Pablo, que é o artilheiro do time com 10 gols. Vitor Roque, o segundo colocado, tem sete. E o David Terence, uruguaio, com cinco gols marcados, são os três maiores artilheiros do Furacão. O Eric e o Christian têm chegado bastante à frente. O Fernandinho, ele tem um gol marcado só no jogo de estreia do Atlético no ano, lá contra o Rio Branco, em Paranaguá, aquela goleada por 4 a 0, em que o Pablo fez um hat-trick, né? Meteu três gols. O Fernandinho fez um gol da equipe naquele dia. Só que o Fernandinho já tem quatro assistências na temporada, né? A gente fala muito sobre esse passe vertical do Fernandinho, essas bolas que não são cruzamentos na área, né? Que ele consegue encontrar outros jogadores. E fora, os passos chamados passos pré-assistência, né? Que o Fernandinho acha um jogador livre e esse jogador dá assistência para o gol. O Fernandinho tem feito muito isso. Aconteceu contra o CRB na Copa do Brasil, em que ele deu aquele passe para o Alex Santana fazer o gol. E aconteceu também na partida contra o Flamengo, o passe que ele encontrou para o Kelvin, o gol que o Eric marcou, o gol da virada do Atlético no Campeonato Brasileiro, diante do Flamengo. Então, assim, jogadores que têm sido muito importantes para o Furacão na temporada e têm conseguido ajudar demais, não só defensivamente, mas também na criação de jogadas e nos gols marcados pelo Atlético no ar. É, o gol do Canóbio, 90% é do Eric, né? Inclusive, depois do Canóbio, depois que finalizou o jogo, ele ficava apontando para o Eric, né? Apontava para o Eric e batia palma, porque o Eric foi o grande garçom ali. E o Eric teve uma participação super importante, pesada no Atlético. Diga, Lê. Só para complementar a informação, na coletiva de imprensa, depois do jogo, o Canóbio foi falar com a gente e ele falou que o gol praticamente era do Eric. Então, ele deu todo o crédito também para o volante do Atlético pela jogada. O Eric podia ter chutado para o gol, inclusive. Podia, e ele achou que o Canóbio estava melhor ali, né? Posicionado e acabou servindo o Canóbio para fechar o placar e concretizar aí a virada atleticana contra o Curitiba na Arena da Baixada. Ele foi o volante mais presente na área do Atlético, no Clássico. Inclusive, o Paulo Turra citou, né? Que ele esteve mais presente na área do que o Vitor Roque, porque ele é um jogador que chega muito. Nesse jogo, ele chutou seis bolas, duas em direção ao gol, além da bola na trave. E também perdeu um gol que, na verdade, acabou chutando fraco, pegou mal ali, mas aos 45 do primeiro tempo, foi um passe açucarado do outro volante, Fernandinho, né? Eu acho que não sei nem se a gente pode chamar de volante, tem uma baita visão de jogo, né? Circula o campo todo ali. E o Fernandinho deu um passe para o Eric e aí o Gabriel acabou defendendo. Foi uma reação do Atlético já na reta final do primeiro tempo, né? O Curitiba estava à frente no placar. Então, eles têm muita qualidade, né? E o Eric tem uma identificação muito grande com o Atlético, assim como o Fernandinho, que tem uma super história, né? Respeitadíssimo. Então, eles mudam realmente o panorama das partidas e muitas vezes acabam encontrando soluções, né? Quando o time está atrás no placar. O Fernandinho consegue encontrar uns espaços que você tenta voltar a imagem ali para tentar entender o que ele pensou, né? Às vezes em bolas longas também, que é uma característica do Atlético. O Fernandinho auxilia muito. Então, o Atlético acaba tendo, né? Ali no meio campo, né? Esses volantes que têm muita capacidade de ajudar o Atlético nesse poder de reação. O Eric é um volante muito moderno, né? Já era assim no operário. Ele passou uma temporada no operário e ele fazia gol quase todo jogo, né? De tanto que ele pisa na área e tal. Hoje, ele fica um pouquinho até mais preso, apesar de em vários momentos ele fazer gols importantes, mas porque ele troca muito de posição com o Fernandinho durante o jogo, né? Então, muitas vezes o Fernandinho dá um passo à frente, o Eric segura um pouquinho mais, muitas vezes ao contrário, né? O Fernandinho tem essa capacidade de criação de jogo, de lançamento longo, de observar as jogadas. E o Eric, ele tem muito bem a infiltração, né? E, pô, 90% do gol não foi do Eric, não. Foi 99% do gol. Porque o Eric, além de roubar a bola, ele toca a bola para o Canóbio sem goleiro já, né? Porque o Gabriel tenta sair. É, eu acho que foi até uma estratégia, né? Porque daí o Gabriel ficou pensando que era o Eric que ia chutar e acabou saindo e o Canóbio apareceu ali, surpresa. É, exatamente. Daí o Canóbio só empurrou para o gol, né? Então, mérito total do Eric, que tem feito uma grande temporada até aqui, tá jogando muita bola. E eu espero que continue dessa maneira, porque é um jogador que pode... tem ainda muito para evoluir e tá evoluindo ainda, né? Então, se encaixa muito bem, né? Esse meio de campo do Atlético já tá praticamente formado, né? Eu acho que até o Christian aí já tá garantindo a vaga dele também. Difícil tirar o Christian, né? É, ele foi bem contra o Inter também, né? Eu acho que o jogo passou a fluir mais com a presença do Christian. É, então. E o Terence, jogando mais aberto pela direita, como tem jogado ultimamente, ele facilita muito o jogo do Fernandinho, porque o Terence sempre puxa para dentro, o Kelvin abre o corredor, o Fernandinho lança para o Kelvin. É sempre isso, né? Parece simples falando, né? Mas durante o jogo é difícil. É. Porque o cara tá aberto lá pela direita, no caso o Terence. Ele recebe a bola, ele puxa para dentro e devolve o Fernandinho, o Fernandinho lança o Kelvin na linha de fundo. É, o Atlético acha um mecanismo interessantíssimo para jogar. Ale, se por um lado o técnico Paulo Turra tem sempre diversas opções e sempre constantemente está tendo dúvida no sistema ofensivo do furacão, né? Ora, escala, Terence, enfim, Pablo e Vitor Roque juntos, cada vez um e tal. A gente vê esse meio campo com o Eric, Christian e Fernandinho cada vez mais consolidado, né, Ale? Consolidado, Tetê. E até vou trazer um bastidor para vocês. Ontem teve o lançamento do livro do Alexandre Matos, o novo livro dele. Ele tem dois livros. O primeiro, esse aqui, para quem está no YouTube vai conseguir ver. Tudo começa com um sonho. O primeiro livro que o Matos escreveu na época da pandemia. Ele estava à venda lá ontem na loja do Atlético. Eu comprei, peguei três livros ontem, viu, Tetê? Eu degastei o que eu não tinha lá na loja do Atlético porque eu sou um maníaco por literatura esportiva e eu acabei comprando. Esse livro aqui, o que ele lançou ontem, muito mais que um jogo, a gestão nos clubes do futebol brasileiro. Esse livro aqui a gente ganhou, né, foi um presente ali do pessoal da assessoria do Matos e também da assessoria do Atlético, né, para os jornalistas que estavam presentes no evento. Então eles presentearam a gente com esse livro. O livro novo do Matos, né, muito mais do que um jogo que fala sobre gestão de clubes, fala sobre muitos dos bastidores do futebol brasileiro. Eu comecei, eu dei uma folheada, né, mas não consegui ler ele por completo. E eu falei rapidinho do livro, eu vou falar sobre isso mais tarde, mas eu queria trazer um bastidor porque o Christian estava lá. E eu tive uma conversa com o Christian justamente sobre esse funcionamento do Atlético. Muitas vezes o Christian fecha o lado esquerdo no meio campo, o Pablo fecha o lado direito no meio campo, e o Terence e o Vitor Roque ficam como dois atacantes quando o Atlético não tem a bola e aí partem no corredor junto com os laterais, deixando o Terence por dentro. Isso facilita muito na criação do Atlético, né, nessa criação de espaços que o Dalke falou, com o Terence deixando o lado, vindo para o centro e também povoando mais o meio campo com um jogador a mais, que seria o ponta-direita, o Terence, que acaba afunilando. E o Christian explicou um pouco sobre esse movimento, porque por vezes o Christian vem por dentro, o Terence vai por fora, o Pablo pode ir por fora, mas também pode fechar na área, como aconteceu no primeiro gol do Atlético contra o Coritiba, um cruzamento do Fernando que o Pablo está quase na pequena área ali, está dentro da grande área para fazer o gol de empate. E o Christian falou que eles têm os três, independente do ponta que joga pela esquerda, mas no caso do Atlético, a Christian, Terence e Pablo. Eles têm liberdade para fazer um triângulo, como ele disse, e acabar invertendo as posições. Por isso que o Atlético acaba ficando não tão previsível na jogada de ataque, consegue criar espaços e tudo mais. E aí o Christian faz esse trabalho defensivo pelo lado esquerdo do meio campo, até por isso ele ganhou a titularidade em relação ao Alex Santana. O Alex Santana que foi decisivo, por exemplo, na Copa do Brasil, mas é um jogador que joga mais por dentro. O Christian tem mais flexibilidade, digamos assim, mais versatilidade para poder também jogar pelo lado do campo e para fechar espaços no meio campo. É um jogador físico como o Alex Santana, sem a bola, mas também tem essa facilidade de jogar pelo lado e por dentro, além da facilidade, é claro, com a bola nos pés, isso o Atlético no meio campo tem de sobra, tem vários jogadores. Mas trazendo o bastidor, já já eu volto para falar sobre os livros.